Vou mostrar para vocês aqui a importância das árvores no agronegócio principalmente para agropecuária, para os pecuaristas Está sol, agora é 10 e meia, 11 horas da manhã no sol você não vê uma vaca e aí você vai procurar um pouquinho as árvores, todas ali na sombra, deitadinha a importância que tem para a proteção desses animais aí do sol inclusive para ruminar, tem as vacas deitadas ali ruminando e isso aqui no frio também é importante que tem essa moita de mato aqui, a gente vê aqui embaixo, elas ficam aqui embaixo isso aqui durante o frio funciona como um refúgio para essas vacas elas vêm se alojar ali no fundo tem um capão de mato, uma reserva em torno de um alqueire esse sítio é pequeno na época do frio, essas vacas vão parar lá dentro, elas ficam deitadas lá dentro esses dias estava passando aí um monte de vaca que morreu no frio forte que deu porque o pessoal não deixa a árvore, o pessoal tem aquele preconceito que onde tem árvore não vai ter capim, que ela vai consumir ali material, mas não é isso que acontece, a árvore é essencial então a árvore ajuda aí a manter a saúde desses animais então é muito importante quem é agropecuarista além de deixar uma reserva que é determinada por lei onde tem o pasto manter as árvores também porque essas árvores vão servir aí de proteção para os animais os animais descansarem no sol do sol para as vacas, cavalos se protegerem do sol as vacas elas pegam, comem o capim mordem esse capim vai para um dos estômagos depois elas vão deitar e vão fazer o processo chamado de ruminar depois esse capim vem para a boca novamente e elas vão mastigar vão ficar horas mastigando depois vão engolir as vacas tem quatro estômagos tem vários estômagos, cada um com uma finalidade e tendo a sombra vai facilitar muito nesse processo elas vão ficar mais confortáveis vão ficar mais à vontade ali deitadinha ruminando fazendo a digestão da sua comida tudo isso vai ajudar aí também o processo de engorda, de cria produção de leite então pessoal árvore é sinônimo de vida então vamos conservar a natureza manter as reservas proteger os rios que vão ajudar aí no seu processo de cria da sua agropecuária então a árvore é sinônimo de vida saúde animal de bem-estar animal também beleza lá na frente tem uma vaca lá na outra árvore vocês podem ver que tem pouca no sol quase nenhuma no sol todas as que estão aqui nesse caso estão perto da sombra deitadas tá e aí na época do frio é importante ter aquele capãozinho onde eles possam ir lá se esconder aqui está o pingo aqui ó onde eles possam ir lá se esconder e aí não vai acontecer de morrer vaca animais que nem morreu esses dias olha só mais espação aqui inclusive onde as vacas se alimentam nenhuma aqui e ali perto das árvores ó o tanto de vaca ali tudo procurando a sombra perto da sombra ruminando deitada mais mostrando a importância das árvores de manter as árvores dentro das pastagens dentro dos pastos então vamos manter a árvore manga é um problema pessoal manga geralmente realmente embaixo não dá capim então planta árvores do local árvores endêmicas daquilo local se você comprou uma propriedade que já foi totalmente devastada compra a muda de plantas do local e planta que elas geralmente o capim vai desenvolver embaixo e ó a importância ali todo mundo deitadinho embaixo se escondendo do sol forte ruminando mais tarde elas saem vamos comer novamente beber água vamos voltar para debaixo como vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.